Sára Pinho Chamo-me Sára Pinho, sou apaixonada pela arte. Criar e recriar, simplificar o complicado. Esta sou eu. Hoje vou-vos apresentar uma receita, simples e rápida. Os ingredientes vão ser as minhas competências. São as seguintes, podem tomar nota. Comunicação. Comunicação tem que ser estendida a todos. É a base da relação interpessoal. Consigo adaptar a minha linguagem verbal e não verbal a diversos meios. Esqueci-me de dizer que o nome da receita, que eu dei pelo nome de Master My Pitch. Continuando, vamos com a parte de... Sete colheres de gerim. Quantidade certa de tempo e gasto. Isto tem a ver com que, quando nós temos uma empresa ou uma organização, temos que saber qual é o tempo necessário e também os gastos que vamos utilizar e fazer uma balança, manter a ligação entre as duas. Seguimos com oito quilos de criatividade. Para dar cor, quando é necessário pintar o caminho para uma nova ideia. A vida é feita de receitas. Cada um utiliza a sua receita para alcançar o sucesso. Esta é a minha. Com a intenção de vos ajudar e a mim a crescer ainda mais. Eu peço desculpa. Estava no forno, entretanto. E aqui está o meu cartão pessoal. Você é a melhor parte. Ok? Ok? Obrigado.